Mulecote, hoje não tem intro, moleque, hoje não tem intro porque eu tô nervoso, peguei FB, se Deus quiser, peguei FB, ah, flechou, lixo, moleque, hoje não tem intro porque, cara, eu tô puto, eu entro no normal game e tal, pensando, pô, eu vou gravar uma partidinha na moral, vou ficar feliz, e o que que acontece, o cara pega um fucking Varys, moleque, maior counter destemido do mundo, do, do fucking Draven, cara, early game, o Varys é muito forte, cara. Ah, mas, porra, tem que saber jogar, se for jogar assim, moleque, se for jogar assim, o Dravenzão vai nascer das cinzas, aí peguei o last hit ali, aí vou perder outro aqui, peguei, mano, peguei, ó, você puxou, moleque, esse cara tá com câncer, opa, peguei, peguei, opa, opa, a barreira, cara, que isso, opa, mais um, ó, só no tapão, moleque, é só no tapão, pra tu voltar pra base já, já tem que voltar pra base, Se não voltar, moleque, vai levar tapão, eu gastei meu flash pela barreira dele, não valeu a pena, cara, que raiva, mas tamo junto Eu tinha esquecido que ele tinha barreira, por isso que eu flechei e dei auto-ataque, achei que eu ia matar ele, mas deixa, tá tranquilo, cara, nunca grave se... Oh, e esse cara dando dive? WTF? Pelo menos eu matei Não! Ah, ele me puxou, cara, fuck you, meu Deus! Que droga, cara, nem era pra ele me puxar, meu Deus! Aff, isso, isso deu merda, deu merda Moleque, com o Draven, pela mecânica da passiva dele, você não pode morrer, porque se tu morrer, fodeu, moleque, com o Draven você tem que... Porra, como que eu perdi minha passiva? WTF? Minha passiva não, meu quê? Ah, com o Draven você tem que sobreviver a todo custo, porque se tu morrer, tu perde muito gold da passiva dele, tá ligado? E cara, essa nova passiva do Draven é a melhor fucking passiva ever, moleque, é a melhor, a melhor fucking passiva ever, por quê? Vai, 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 último hit! Matei? Não, velho, porque essa passiva ela te dá muito gold, cara, muito gold, tipo a Wicked Blade te garantia uma kill no jogo inteiro se tu desse sorte, tranquilo Ganhou uma kill que é o quê? 200 e poucos de gold, essa Wicked Blade no final do jogo ela tá te dando mais de 900 de gold, easy, easy mesmo Tá, mentira, mais de 900 de gold se tu tiver fidadão, mas se tu não tiver fidado, tu consegue, sei lá, uns 400 de gold no final da partida Se tu não tiver fidado, moleque, cara, essa nova passiva dele é muito melhor que a passiva antiga, muito mesmo Olha esse Blitzcrank, viado, achando que é Jesus Nossa, ele puxou a Leona ainda, que droga Ah, não matou ninguém, não adiantou muita coisa Eu dei um daninho ou outro, tá tranquilo Ih, olha o treino da minha puta Opa, moleque, é muito dano, moleque, que isso? É muito poke, cara, Draven é muito dano, muito poke Galera, Draven, melhor ADC ever Moleque, Ezreal e Draven são os melhores ADC, cara, eu jogo muito bem com esses dois Que isso, cara, Draven dá muito dano, Ezreal é, porra, Ezreal mobilidade ridícula, muito dano também Muito bom Opa, errou o puxão, amigo, é, fazer o que, né, alguém tem que ser rápido, né Opa, vai vir aqui não, hein Vai vir aqui não, hein Olha o poke, moleque Opa, engajou Ah, fugiu, opa Fugiu, cadê? Ah, não fugiu não, que pena, hein, amigo, vai me pegar? Ah, não vai me pegar também Que isso, moleque, que isso? É cheiro de uma ult perfeita? De uma snipada? É cheiro de uma nova BT? Aqui? É uma BT? Ou não? É uma BF, moleque Big fucking sword Moleque, tive que flechar, moleque Fiquei com medo ali, chato Esse, se eles me puxassem, eu morreria com certeza O Vários tem ult, o WW tem ult Ia ser foda Ó, ó, ó o dano, moleque Ó o dano, vamos ficar nervosos agora Ó o dano Ó o dano Ó o dano, vai fugir, vai? Ah, fugiu, filho da puta, velho Ó o dano Ah, vai fugir? Cadê o Ezreal, moleque? Fugiu de um, tem outro, moleque Fugiu de um, tem outro Calma, calma que eu levo Eu levei Opa, double kill delicioso É isso, galera Fugiu do Draven, tem o Ezreal ali, cara Não tem como fugir, comp perfeita, moleque O Draven é muito forte Moleque, quando tiver um Draven No outro time Tu olha pra ele e corre, moleque Corre Mas não é pra correr igual tu corre, não Tu corre igual uma cabritinha Não é pra correr igual uma cabritinha, moleque Tu tem que correr igual um mamilo, moleque Tu corre muito Porque o Draven O Draven vem puto, moleque Galera, a estratégia do Draven é você fazer heavy damage com ele É você buildar muito AD e penetração de armadura Com ele você builda isso, muito AD e penetração de armadura E com, ah, e não builda attack speed Ah, porque attack speed é muito complicado pro Draven Pra ele pegar os machados, entre outras coisas Com Draven é muito crítico E muito dano Pra você combar com a revolução do machado Ih, moleque, pegou Ah não, ah não, ah não Olha o lobo aqui Olha o lobo aqui, moleque Ih, caralho Aqui, moleque Eu vou atacando um por um, moleque Um por um Morreu o primeiro Aqui, moleque Cadê, cadê? Ah, era só mais um hit Olha o outro ali Moleque, olha esse dano Olha esse dano, moleque É só tapão É só tapão Nossa, ele ia me ultar Eu deveria ter percebido Ulta mesmo, moleque Ulta, mas ulta puto, moleque Ah, filho da puta Hoje eu vou ficar parado aí Nossa, eu já fico parado ali meia hora Pra errar ult ainda Meu Deus Ah, eu vacilei muito, cara Eu sabia que ele ia me ultar na toa Mas tamo junto, moleque 6 barra 2 E tá só aumentando Não, morri Fuck, velho Eu sabia que ia morrer Eu morro, mas eu levo um antes, moleque Volta, volta, machado Volta, machado Fuck, machado Foi e não voltou Que isso Aposto Fuck, nigga, moleque Parecia um nigga Pra roubar a porra dos meus machados Só pode Fuck, velho Era só um machado voltar Que eu ia matar Que merda Fucking W-w-w-lixo, cara Moleque Que que foi isso, moleque Tu viu Ai, meu Deus Tu viu minha ult, moleque Fucking miss click Eu ia flechar pra trás Mas ao invés de flechar Eu ultei Sem querer Meu Deus, velho Eu sou um cocô Olha o dano, moleque Brinca Ih, pegou Ih, pegou 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 Morreu, moleque Esse Zrill ainda roubou minha kill, velho Fucking filho da mãe, mano Meu Deus, velho Fiz o trabalho todo Botei o cara com metade da vida Pro Zrill Vim dar um tech E levar a kill Fucking FDP Olha o Zrill, moleque Fuck Me puxou Corre aí, molecão Corre aí Conseguiu correr, não? É, velho Às vezes não dá pra correr, né Às vezes não dá pra correr Simplesmente não consegue Fazer o quê? Ih, agora o Renekton veio, moleque Olha essa Leona, velho Fucking Leona do dive Não tem nem o que fazer, cara Essa Leona viaja muito Segundo o dive escroto que ela dá, cara Fucking viagem Não, me pegaram Não, me puxou What the fuck Tô vivo Tô vivo Moleque, fiquei vivo Eu fiquei vivo, moleque Eu dei um dano ridículo Em todo mundo Peguei três assist E ainda saí vivo, moleque Cara, eu não acredito nisso Juro que eu não acredito nisso Caralho, velho Eu joguei muito Na moral Usei barreira e o flash perfeito O meu time também jogou muito bem Parabéns Parabéns a todos Vai dar dive? Vai? Vai dar dive? Ah, flash então, moleque Porque se for pra dar dive Tu tem que vir puto, moleque Tu tem que vir com seus culhões Se tu não tiver culhão Pra dar dive no Dre Na verdade, eu que dei dive Caralho Eu falei merda Olha isso, moleque Minha passiva já me deu 680 de gold Já que eles Wicked Blades Iriam me dar o quê De mais porra nenhuma No máximo Me dariam uma fucking kill Cara, essa passiva É ridiculamente OP Cara É muito OP mesmo Olha isso, moleque Jack's puto Não para Agora tu se fudeu, Jack's Não Só que não, né Jack's não morre, cara Meu Deus Fucking cara ridículo Nossa Cês viram esse smite Desse cara Cês viram o smite Desse cara Não, na moral Black, o que foi isso? Ah, todo mundo em mim, velho Me explodiram Não consegui fazer nada O Ejuan derrou A porra do Ultimate Nossa Essa fight foi ridícula Foi 3 contra 4 E o Ejuan derrou A barragem Eu não consegui ultar Eu fui explodido Foi horrível essa fight Meu Deus Tô com vergonha de ser eu mesmo Moleque Foi pego Fuck, velho Eu levei engage De novo Eu tava num lugar muito errado Meu Deus Aff, que droga É agora, moleque Ó, Ejuan acertou A barragem muito boa Agora Ih, ó Alguém vai morrer Alguém vai morrer Oh Fuck Eu matei Ah, eu não matei ninguém Eu peguei fucking assiste, velho Fuck Como que eu não matei ninguém Eu taquei a parada aqui Os caras estavam no canto Meu Deus É, galera A vida é muito triste Às vezes Quando a gente quer Que as coisas sejam felizes Levamos mais uma torrezinha Então já tá tranquilinho Ainda vou farmar um pouquinho O foda é que eles tem um engage Muito forte Tipo, com vários É só o vários ultar Que, tipo, fudeu É parado por 7 minutos e meio Tá ligado Aí o engage deles é muito forte Se eles pegam qualquer um de nós Fora de posição Fudeu muito o raio de core Sem contar o WW Que tem o O Out dele, né Que é o outro suprés Outro suprés não O único suprés, né Aí, isso que eu tô falando É só o O WW Tá Que já era Tá ligado Não, morre Morreu Fuck Não me dá Viu? Qualquer coisa Se derrange pro WW Ele vai ultar E vai fuder a gente Pelo menos o Jack está lá Na fucking split push Nossa, errou, hein Campeão Não me ultam não, velho Nossa, fudeu Não, não, não Não me pega Pelo menos não me pegou O ult do Varys Cara, o Jack está lá no bot E tal Entregou o inibidor Pra eles fácil Nossa Tá, levamos um Tá, eu só consegui dar um double kill Ridículo agora Era pro 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 Ahn Pro Jack ter voltado muito antes Que dava pra gente fazer fácil Pra gente fazer não Pra gente matar eles fácil Porque o Jack está fidado pra caralho Ele está 3 e barra 5 Enquanto eu estou 9 e barra 5 Eu estou maneiro Mas não estou fidadão Agora a gente vai fazer O Baron Vamos ver se a gente vira essa partida, né Porque eles estão ganhando Em torre Muito em torre E a gente só está ganhando em kill Mas com o Ezreal Com o Draven Vai dar pra fazer fácil Olha a sambadinha do Draven, moleque Ele com dois machados É assim Ele vai sambando Nossa Ele só está com o machado Fuck Perdi o machado Agora sim Ah, fuck this shit Não consigo mostrar A porra nenhuma É, galerinha Vocês viram isso Que acabou de acontecer Moleque Sério É GG Perdemos o jogo Cara, eu não acredito Era só deixar o Ezreal Morrer sozinho Cara Porque foi todo mundo Dar um fucking dive Cara Meu Deus Todo mundo foi atrás Todo mundo morreu Eu fiquei atrás da parede Obviamente Pra eu não ir pra lá Porque obviamente Eu seria focado E fucking massacrado E agora fodeu A gente não vai poder fazer Nada E eles vão levar Tudo E tudo existente Eu nem estou tirando dano Vé, esses caras Estão com muita defesa Um tem Randuin Porra Pelo menos Ele dá dano O Ezreal Ultou Nossa Já matamos um Pô, eu achei que ia ser GG Consegui matar um Que a gente ia perder E tal Opa Ah, velho Esse fucking É juro ridículo Não deixa uma kill Pra mim Ah, essa aqui Eu vou ter que pegar Peguei, desculpa Oh Uh Fuck Não pegou a segunda volta Que mentira, velho Fuck you, cara What the fuck Fucking jogo Ridiculamente ridículo Cara Nossa Nossa, eu ia pegar Cara Que raiva Faltou um de AD Sei lá Cara A próxima batalha Vai decidir Se a gente ganha Ou se perde Quem ganha a próxima teamfight Com certeza Ganha o jogo Então minha estratégia Vai ser ficar bem atrás Obviamente ficar O mais recuado possível Eu nunca vou ficar na frente Pra eu não levar engage Sai, cara Eu nunca vou ficar na frente Pra eu não levar engage Porque se eu morrer A gente perde a teamfight Se eu ou o Gil morrer Que somos os caras Que dão mais dano, né Se qualquer um de nós morrer Fudeu Fuck Me posicionar O mal O mal Morri Que droga, velho Eu me posicionei muito mal Eles conseguiram Todo mundo pular em mim É Sobrevivemos A gente trocou Dois por um Eu vou voltar a base Eu me posicionei muito mal Por isso que eu morri Graças a Deus Eu tinha minha GA Não é que eu me posicionei mal É que eu fui muito seco Atrás do Kenen Do Kenen não Do Varus Que tava muito atrás Do time deles Isso me ferrou muito Tive que ultar Será que eu Será que eu Uto? Oh, moleque Que snipada foi essa, moleque? Que isso? Alguém me ensina a snipar aí É que eu tenho que ajeitar O meu óculos, moleque Porque eu tô acertando Muito de boa, velho Foda foi esse Ezreal Se matando Pra eu matar Porra de um suporte Meu Deus Ele foi pego Muito feio Mas tá tranquilo Cara, a melhor parte De você jogar com o Draven É a snipada Que você pode dar Muito facilmente Porque acertar a ult dele É absurdamente mais fácil Do que acertar A ult do Ezreal Olha isso, moleque Todo mundo vindo em mim Todo mundo vem em mim Olha isso Todo mundo em mim Todo mundo em mim, moleque Vem, vem em mim Vem Vem Se tu acha que tu vai me matar Tu vem, moleque Se tu não for Tu corre Não foi Não conseguiu Triple killzinho Cadê, cadê? Uou Opa Quadra aqui Cadê o Penta? Olha o Blitz aqui, moleque Tô puto Ah, fuck Eu morri Como que eu morri? Ah, velho Eu morri Vem, vem, vem Fuck you, cara Eu nem vi que a torre Tava me atacando Só consegui quadra Não deu pro Penta Que raiva, velho Nossa, foi perfeito Essa agora Veio todo mundo seco Pra cima de mim E foi só um hitzinho básico Em cada um, molecote Um hit básico Em cada um, molecote Ah, achou que vai me acertar assim? Seu otário Agora, galera Joinha e favorito Vamos chegar aí Os 700 milhões de joinha Mostra aí pros seus amigos também E tamo junto, moleque Subindo ao platina